Bom galera, o negócio é o seguinte, o machucado dessa galinha que está com machucado na perna é mais grave do que imagino, eu nunca vi um negócio desse tem terra dentro do machucado, eu não sei onde ela machucou, não sei o que aconteceu só sei que eu vou cuidar dela, vou fazer a limpeza do machucado, fazer a higienização e colocar iodo, eu ia colocar iodo mas está cheio de terra eu estou cavocando aqui com a tesoura e está saindo terra de dentro do machucado vou mostrar como é que está calma, 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 calma ali, não se mexe calma, calma olha só, como é que está o machucado aqui tem um buraco tem um buraco, esse buraco, eu pensei que isso aqui era casquinha de um ferimento, mas não é, isso aqui é terra eu não sei como é que ela fez esse machucado só que essa casca aqui de terra está dura está dura aí o que eu vou fazer, o que eu estava fazendo, estava fazendo o seguinte quieta estava fazendo o seguinte eu estava vindo, eu tenho uma tesoura aqui eu estava vindo com a tesoura e estava raspando esse negócio aqui e começou a sair terra e está cheirando ruim cheirando, está o mau cheiro então só vou mostrar como é que eu fiz segurei aqui estou filmando sozinho mas aqui no machucado eu fui raspando assim de leve e foi saindo terra sabe e está um buraco bem fundo vou mostrar aqui como está a profundidade desse buraco vamos ver se focaliza olha que buraco fundo está vendo então o que eu vou fazer eu vou amolecer essa casca aqui e limpar esse ferimento depois que eu limpar eu vou colocar iodo e esperar assarar é isso aí vamos ver depois o resultado é nós cuidando dos animais se for para ter um animal para não cuidar então é melhor não ter beleza curte, se inscreve no canal dá um like e é nós no youtube tudo experiência nova nunca fiz isso mas força de vontade é que não falta